Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Na semana passada, nós tivemos aqui no estado do Piauí, o Salão do Livro do Piauí. Totalmente inusitado, totalmente inesperado, não divulgado, muita gente nem sabia, a gente que é diretamente envolvido com a questão cultural, com a questão dos livros, não foi avisado, não foi convidado, foi uma coisa feita completamente de solapo. Inclusive, eu cheguei a receber a ligação de um professor da Universidade Federal do Piauí, que, aliás, foi o palco para este evento, e ele reclamava exatamente de que não tinha tomado conhecimento, estava tomando exatamente naquele instante em que fora convidado para o lançamento. Já o evento começando, a pessoa que é envolvida com a questão cultural na própria universidade, onde o evento aconteceria, não estava sabendo, foi avisado na mesma hora. Então, esse é um dos pontos do Salip que eu gostaria de questionar, porque, geralmente, o Salip acontece no mês de junho, para aproveitar aquele período das férias escolares, e agora acontece em dezembro de maneira inusitada. Tem alguma coisa muito estranha por aí, e eu tenho certeza que isso envolve alguém do governo do estado, envolve alguém da Secretaria da Cultura do senhor Fábio Novo, tem alguma coisa que precisaria ser melhor esclarecida para as autoridades competentes e para a própria sociedade. Ontem eu estava falando sobre isso, sobre a realização do Salip, e ninguém sabia que tinha acontecido. Mas, olha, aconteceu. E reuniu um público considerável, porque levou ali alguns artistas de peso, de renome nacional, que agora os eventos culturais, ou supostamente culturais aqui do estado, estão atraindo muita gente do circuito nacional, aqueles artistas mais ligados à esquerda, e que gostam de fazer apologia da esquerda, principalmente do senhor Lula, da Silva, o Zé Cabaleiro. O artista esteve aqui, fez um show, e ali no show, que foi realizado na Universidade Federal do Piauí, no Salip, financiado em parte com dinheiro público do estado do Piauí, em parte com dinheiro público da União Federal, fez uma campanha fora Bolsonaro, logicamente, pró-PT. Ou seja, o dinheiro público do estado, o dinheiro público da União aqui no estado, estão servindo para muita coisa, para fazer campanha política, para possíveis desvios de finalidade, desvios propriamente ditos, menos para a difusão da cultura, menos para a disseminação de valores. Nós vimos isso acontecer na Expoap, shows de cantores de forró, elementos que cantam músicas completamente depreciativas, ao cidadão, ao ser humano, à espécie humana, à mulher, que cantam verdadeiras odes à imoralidade, pagos com dinheiro público. Quando aqui nós temos uma lei que proíbe completamente esse tipo de evento financiado com o dinheiro do povo, que é a chamada Lei da Cultura Limpa. Só que a Lei da Cultura Limpa sujou. Não funciona. Pelo menos não aqui. Mas esse fato eu gostaria de trazer como denúncia. Não que eu tenha alguma coisa contra a música do Zé Cabaleiro. Pelo contrário, sou um admirador do trabalho dele. Claro que eu gosto do trabalho dele e isso não tem nada a ver com as músicas, com as composições, com o sucesso que ele faz. Absolutamente. E muito antes, pelo contrário. Eu já saí de casa para assistir show do Zé Cabaleiro muito longe daqui. E já estive com ele fazendo entrevista. Já trocamos, inclusive, autógrafos em livros de nossa autoria. Mas, embora não tenha nada a ver com a qualidade da música que ele produz, é importante que as pessoas saibam que nós estamos vivendo um momento muito ruim para esses artistas. De certo modo, pode ser que eles estejam ganhando muito dinheiro dos estados, porque falta aquele financiamento federal que sempre existiu, aquela coisa facilitada que sempre houve, da chamada Lei Rouanet, que entregava dinheiro aos borbotões para artistas do Circuito Nacional gastarem em seus shows, quando eles, na verdade, tinham toda uma capacidade de reunir público, como tem também o próprio Zé Cabaleiro. E muitos shows que são patrocinados hoje são cobrados. Nós tivemos, na semana anterior, no Espaço Maria Bonita, em Floriano, o cantor Geraldo Azevedo e o cantor Chico César, que são dois ícones da MPB, e lá também, pago com dinheiro público, no Espaço Público, o Espaço Maria Bonita, eles fizeram a mesma campanha, a mesma apologia fora Bolsonaro. E isso pode? Não pode. É a questão do dinheiro público, o uso, o financiamento dos recursos da sociedade, que nós condenamos para esse tipo de finalidade, para esse tipo de uso. Quer dizer, não tem nada a ver o senhor Zé Cabaleiro, o senhor Chico César, o Geraldo Azevedo, que são grandes nomes da música, se utilizarem do dinheiro da sociedade, do dinheiro do povo, que deveria ser utilizado, de fato, para o financiamento das atividades culturais, ficarem fazendo apologia de um determinado partido e contra um outro, que faça sua manifestação contra o presidente Bolsonaro, lá na praça pública, reúna pessoas, faça shows gratuitos, ou cobre ingressos, para que as pessoas entrem lá e depois vocês fiquem fazendo essa manifestação política. Ninguém está aqui coibindo absolutamente, censurando, todo mundo tem o direito de se manifestar politicamente, mas não com o dinheiro público. E eu acho que o Ministério Público Federal, neste caso, deveria pegar pesado com esses artistas, deveria pegar pesado com a organização do Salip, com a própria Secretaria de Cultura do Estado do Piauí, de novo, pela utilização indevida dos recursos públicos, pela utilização indevida do dinheiro do povo para fazer campanha política para o PT, que é isso que está acontecendo, que é isso que o PT sempre fez, e está fazendo agora nos estados do Nordeste, porque muitos desses artistas, como eu disse, não tem mais aquela mamata. A música que o Zé Cabaleiro deveria estar cantando, inclusive, nesse show, é aquela está fazendo falta, está fazendo falta, está fazendo falta. O que está fazendo falta é o dinheiro da Lei Guanê, o que está fazendo falta é o dinheiro da sociedade brasileira que o PT liberava aos montes para esses artistas. Agora é muito descaramento, não é? Achar que ninguém vai dizer nada. Não porque ele é um artista famoso, não porque ele tem música de qualidade, não porque tem muitos fãs. Danem-se. Tem que dizer, tem que denunciar. Se é dinheiro público que está envolvido, tem que trabalhar com dinheiro público da forma decente, como tem que ser. Afinal de contas, não é o show Zé Cabaleiro que está pagando. Pelo contrário, ele está ganhando. E aqui nós tivemos uma verdadeira profusão de grandes artistas, num período muito curto de tempo, cobrando ingresso para shows que já eram previamente pagos pelo próprio dinheiro da Secretaria de Cultura do Estado, ou por verbas federais, como acontece no caso do Salip, que capta verbas da União Federal para a realização do evento, que é da maior importância. É importante que as pessoas analisem. Não estou aqui condenando o Salip de jeito nenhum. O que eu estou condenando é a maneira urgente, essa urgência urgentíssima com que foi realizado, sem divulgação, sem cumprir sua finalidade, e depois a utilização do espaço para fins políticos. Então é isso. Eu peço que esse vídeo, se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram. Compartilha também no teu Twitter. E marca os seus amigos, familiares e admiradores. Eu sou Tony Rodrigues e aqui, Além da Notícia.